A Receita Federal reforçou o combate às fraudes na declaração do Imposto de Renda. Até o fim deste ano, 280 mil pessoas devem ser chamadas para prestar esclarecimentos. E caso a fraude seja comprovada, podem ser responsabilizadas criminalmente. 80 mil pessoas vão ser intimadas pela Receita Federal até o fim de abril para prestar informações sobre indícios de infração na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014, ano base 2013. A ação faz parte do esforço estratégico de fiscalização em pessoas físicas anunciado pela Receita nesta sexta-feira. E até o fim do ano, mais 200 mil pessoas fiscalizadas devem ser convocadas para esclarecer os dados prestados. No caso de comprovação de fraude, o contribuinte receberá multa e poderá ainda responder por crime contra a ordem tributária. O contribuinte que for intimado pela Receita pagará uma multa mínima de 75%, podendo chegar a essa multa até 225%. Uma série de operações de fiscalização está em andamento em todo o país, segundo a Receita. O órgão identificou que quase 2 mil profissionais liberais, como advogados, médicos e corretores de imóveis, sonegaram tributos em 2014. Mas os proprietários ou dirigentes de empresas foram os que receberam o maior volume de autuações por fraudes no ano passado, superando 2 bilhões e 200 milhões de reais. Quem ainda não foi intimado, mas caiu na malha fina, ainda tem a chance de fazer a autorregularização pelo site da Receita e ficar isento da multa. Só em 2014, mais de 930 mil contribuintes corrigiram a situação fiscal por esse meio. A Receita recomenda que os contribuintes que estejam em malha, que consultem o seu extrato na internet e façam a autorregularização. A autorregularização é boa para o contribuinte, porque evita a aplicação da multa de 75%, e ela também é boa para a Receita, porque o dinheiro entra no caixa de tesouro mais cedo. E cerca de 12 milhões de declarações do imposto deste ano já foram enviadas até esta sexta-feira, segundo o último balanço divulgado. Mas isso representa menos da metade das 27 milhões e 500 mil declarações esperadas até o dia 30 de abril, quando termina o prazo. E vale o alerta da Receita Federal para que o contribuinte fique atento para não cometer irregularidades na hora de declarar. A recomendação da fiscalização da Receita é que os contribuintes agora, nesse momento final de preenchimento da declaração, que não caiam na tentação, não entrem, não acreditem em falsos milagres tributários, de que a inserção de informação falsa para deduzir imposto ou a não declaração de rendimentos não será identificada. Ela será identificada, será penalizada com uma multa pesada e ainda ele ficará sujeito a responder por um crime.